Passos na escada Pra que lembrar a dor Lembrar só vai fazer Você perder a paz Jorar amor só pra poder Quebrar depois Me evitando e sem notar Sumir de vez É você o meu céu Seu anjo não sei Adoro esse teu jeito de ser Se apresenta a paz Não chores mais Foi bom ver nosso amor Um teste hidráulico Mas o amor venceu E a gente fez amor E a gente fez amor Fez para mim um azul Que brinda o céu Quebrar o amor só pra poder Juntar depois Me evitando o sol Me evitando o sol Me evitando o sol Quebrar o sol Quebrar o sol Quebrar o sol Quebrar o sol Seu anjo não sei Seu anjo não sei Adoro esse teu Seu anjo não sei De uma só vez De uma só vez Por que Por que Existe tantas páginas Existe tantas páginas Dessa história Pra escrever Você não venha Não venha inventar o que Fala Depois de tanto tempo Juntos você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim O amor irá mudar Há tanto ainda pra viver Tudo é nada sem você O nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Até os anos atrás O amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você É capaz de me esquecer E o nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar De tudo que me prometeu Até os anos atrás O amor e muito mais Tô pagando pra ver Se você É capaz de esquecer Falar de amor É bom demais Isso é forrazão César Salles ao vivo Vem se apaixonar Falar Seria covardia E embora sem dizer Por que Existem tantas páginas Nessa história Pra escrever Não venha Inventar o fim Falar Depois de tanto tempo Juntos você vai deixar No ar Será que pensa que Agindo assim O amor Irá Mudar Há tanto ainda Pra viver Tudo é nada Sem você Nosso amor Não acabou E ainda Digo mais Vou te fazer Lembrar de tudo Que me prometeu Há três anos atrás O amor E muito mais Tô pagando pra ver Se você É capaz de me esquecer Se você É capaz de me esquecer Me esquecer César Salles ao vivo De me esquecer De me esquecer O tempo passou O mundo Girou O sonho Acabou Você me deixou Mal sabe Quando eu chorei E agora Que eu superei E aí Me liga Me pergunta Como eu tô E aí Desiste Em me chamar De amor Cê não desiste Quer saber Aonde eu tô Quer saber Onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô na sua foto Que você tá vendo Tô uma ferida Que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu O amor Da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose Que cê tá bebendo Tô nessa foto Que cê tá bebendo Tô na sua foto Tô uma ferida Que não cicatriza Ai 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 Ainda tô aí Tô nessa moda Que cê tá ouvindo Tô na saudade Que cê tá sentindo Você perdeu O amor Da sua vida Você era feliz Não sabia Não sabia No fundo Você gosta De me tirar a paz Se faz Se faz inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Sempre te levo Comigo é onde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Sempre te levo Comigo é onde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É mais um dia sem você É mais um dia sem você Mais uma noite Mais uma noite que espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei Pra vida inteira Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Eu Fui eu Fui eu Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui aí Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz joer demais Eu queria só voltar atrás e ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimentos dói por dentro E a solidão Sentimentos dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Sentimentos dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimentos dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar Não quer ninguém em seu lugar Mas com certeza ficaram as marcas do passado Mas com certeza ficaram as marcas do passado Canta comigo no meu coração não quer ninguém no teu lugar Não me olha assim que eu não mereço Não pede pra ficar Eu me conheço De novo vou fazer tudo errado E ainda não superei o meu passado Você merece alguém que faça feliz Pois ainda não consegui Pois ainda não consegui Você merece um amor maior que o meu Entenda mas isso não é um adeus Posso voltar Mas agora não dá Mas agora não dá Previo evitar do que te quer chorar O meu coração ainda carrega marcas do passado E o seu coração se apaixonou no momento errado O meu coração ainda carrega marcas do passado E o seu coração se apaixonou no momento errado Não se preocupa não Mais uma vez o tempo e o culpado Não se preocupa não Tá, tá, dá certo, começando errado Você merece alguém que faça feliz Pois ainda não consegui Você merece um amor maior que o meu Me entenda mas isso não é um adeus Posso voltar Mas agora não dá Previo evitar do que te ver chorar O meu coração ainda carrega marcas do passado E o seu coração se apaixonou no momento errado O meu coração ainda carrega marcas do passado E o seu coração se apaixonou no momento errado Não se preocupa não Mais uma vez o tempo e o culpado Não se preocupa não E se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento tão distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Que não vivem pra cima Você deve estar com medo de contar Que o seu amor Me acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar No meu coração só tá você No meu pensamento e no meu bidê Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo descer, meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem pra te falar O quanto eu amo você No meu coração só tá você No meu pensamento e no meu bidê Já invadiu a minha vida, já me dominou Nem que eu queira, não consigo descer, meu amor Se você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Mas me falta coragem pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Mas não sei como dizer O quanto eu quero te ter Mas me falta coragem pra te falar O quanto eu amo você Bora, G.M. Júnior Bora, Marquinhos, C.D. Boaço, abraço, L.S. Produções Bora, capitão, bora, capitão Isso é força, vocês são salas ao vivo Boaço, bora, capitão, bora, capitão É, dá pra notar que você está carente Dá pra notar que não está feliz Deu pra notar que você não ama Não precisa dizer nada Basta ver o jeito que você me olhava Do lado dele parecia tão sem graça Termina com ele que eu quero te fazer feliz Mas a vida é curta, você deve aproveitar Me dá beijo de língua, deixa mesmo eu te amar Mas por favor Deixa eu te ensinar o que é amar Larga esse traço que não te valorizou Eu estou aqui e prometo te dar amor Mas por favor Pode me chamar de meu amor Pode me chamar de amor É, dá pra notar que você está carente Dá pra notar que não está feliz Deu pra notar que você não ama Não precisa dizer nada Basta ver o jeito que você me olhava Do lado dele parecia tão sem graça Do lado dele parecia tão sem graça Termina com ele que eu quero te fazer feliz Mas a vida é curta, você deve aproveitar Me dá beijo de língua, deixa mesmo eu te amar Mas por favor Deixa eu te ensinar o que é amar Larga esse traço que não te valorizou Eu estou aqui e prometo te dar amor Mas por favor Pode me chamar de meu amor Pode me chamar que eu vou Pode me chamar de amor Pode me chamar que eu vou Nem teve a coragem de me procurar Ao menos uma mensagem pro meu celular Depois de tudo que eu fiz Pra tentar te fazer feliz Saí de casa louco a te procurar Te vi beijando o outro na frente de um bar Pensei que te conhecia Mas me enganei Mas já sei onde foi que eu errei Errei quando amei Errei ao te dar o meu mundo Errei ao ser fiel Não vou mais me enganar com esse amor vagabundo Forte feito papel Errei quando amei Errei ao te dar o meu mundo Errei ao ser fiel Não vou mais me enganar com esse amor vagabundo Forte feito papel Nem teve a coragem de me procurar Ao menos uma mensagem pro meu celular Depois de tudo que eu fiz Depois de tudo que eu fiz Pra tentar te fazer feliz Saí de casa louco a te procurar Te vi beijando o outro na frente de um bar Pensei que te conhecia Pensei que te conhecia Mas me enganei Mas já sei onde foi que eu errei Errei quando amei Errei ao te dar o meu mundo Errei ao ser fiel Não vou mais me enganar com esse amor vagabundo Forte feito papel Errei quando amei Errei ao te dar o meu mundo Errei ao ser fiel Não vou mais me enganar com esse amor vagabundo Forte feito papel Errei ao te dar o meu mundo Nós somos pra apaixonar os corações Porração se essas fales É o vivo Sempre quando chega a noite estelar Me ilumina E me faz sonhar imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou voltar mais de opinião Você não me deixe aqui no chão Minha estrela guia não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Virar constelação O nosso coração Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Mesmo que o sol aparecer Eu não vou voltar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela, por favor, escuta o que vou falar Estrela, por favor, escuta o que vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Do meu coração Do meu coração Essa é pra machucar o coração Se essa sai ao vivo Tanta coisa pra dizer Que a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No barzinho da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Nenhum toque Não posso me encontrar Nenhum toque Eu querendo De ser muito prazer Nenhum toque Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo De ser muito prazer Nenhum toque eu Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu querendo Nenhum toque eu sonhando Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de quando a gente era feliz Qualquer coisa era motivo pra sorrir Você foi e eu nem sei o que eu te fiz Perguntam por você Nem sei o que dizer Nem ter o que falar Eu tento explicar Digo eu já fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Como pode alguém fazer tantos sentidos E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida de uma vez Oh, não, não, não Sem deixar nenhuma pista De onde está De onde está Perguntam por você Nem sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento explicar Eu tento explicar Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já Fui lá Bati Liguei Deixei recado na caixa postal Não sei Não mais vi Não tem coisa melhor Do que a gente falar de amor Em sonhos Fui lá Bati Bati na palminha de mão Fica o forrozão César Salles ao vivo Canta cima Vamos lá Oi Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sons Será que te assustei? Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe que eu gosto em sonhos É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Se estamos sós Hoje reparei no seu batom Vi que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo, nem sonhos E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonhos E que seca os segredos E que se aumentem os desejos E assim quanto eu te beijo E mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperta em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe Sabe De um jeito que eu sei E aí E aí César Salles ao vivo Tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado O que está errado Pra você reagir assim Onde que eu errei Perdoa você, te machuquei Coração tá com saudade ミ Por favor Por favor não diga adeus Por favor, não diga adeus pm Eu te amo de verdade Perdoa você e te machuquei Perdoa se te machuquei Coração tá com saudade Por favor não diga adeus Eu te amo de verdade 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 Eu te amo de verdade